Vou recolher as pessoas, recolhendo, observe aqui, ó, 40.093 pessoas, que interessante, né, pessoal? Então, voltei, agora eu vou recolher esse valor que está acumulado aqui embaixo de 15 dólares. Vamos ver quanto vai ficar na parte de cima. Na parte de cima ficou 12.0, 12,27, quer dizer, 120 dólares no momento, no total, pessoal, eu já ganhei aqui mais de 700 dólares na plataforma web. É, o aplicativo, ele tem outras funções, são essas funções aqui, ó, você pode ver que eu estou subindo aqui um pouco. Ganho instantâneo, ir às compras, jogue, faça chamada, Smart Life, Smart Web, Chat New, Compute Web. As funções do web, que elas são monetizadas, a plataforma monetizada de ponta a ponta. Então, seja bem-vindo aí à plataforma web. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu link de cadastro. Se cadastre-se, eu vou ensinar para você como funciona o aplicativo completamente, você não vai se decepcionar. Ok? Grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Retornando aqui para o chat. Aonde nós estamos com as pessoas, no bate-papo, trocamos ideias. E assim nós vamos faturando. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui, foi.